Bom dia, é bom? Tudo bom? O descontador de blanco tá chegando? Muito pra... Música 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 Só quer cantar primeiro? Eu ia... Primeiro eu ia perguntar quem que a senhora é, perguntar seu nome... Pode perguntar Então, dona Graça, a senhora veio pedir pra mim pra gravar uma musiquinha que a senhora fez. É autoria sua, a senhora que compõe? É a minha mesmo, eu inventei... Faz muito, faz muito tempo que eu vi que os mais velhos cantavam, sabe? Tá certo. Daí eu agora me lembrei, falei, eu vou lembrar de cantar pra você... Pra gravar e pra ficar, né? É, verdade. Então, mas aí eu quero saber quem que a senhora é? Eu sou a Maria da Graça lá do Rio do Peixe. Do Rio do Peixe? Do Rio do Peixe. Como que é o seu nome inteiro? Maria da Graça Santos da Conceição. A senhora nasceu no Rio do Peixe? Nasci ali no Rio do Peixe, cresci, casei, fiquei viúva, depois tornei casado de novo... Tudo no Rio do Peixe? Tudo, tudo lá no Rio do Peixe. A senhora nasceu que data? Eu nasci no dia 2 de agosto de 1950. 1950? Tô com 66 anos. E aí o lugar que a senhora nasceu era Roça? É Roça. É Roça? É zona rural. E hoje ainda é Roça? É Roça ainda. Por que a senhora não foi pra cidade? Ah, eu não costumo na cidade. Não costuma? Eu tive um pouco aluguel numa casinha na Goiânia que eu tava olhando o menino desde sete meses, quando ele fez três anos, daí eu larguei. Aham. Eu fui pra Roça. Então tá bom. Ficava aluguel ali, não dava nada, né? A gente ainda foi pra Roça. Aham. Agora eu estudo, tô fazendo primeiro ensino médio. Ah, tá fazendo primeiro ensino médio. Que legal. Dona Graça, fica à vontade, o microfone é todo seu, por favor. Tá, eu vou começar. Era mocinha, ainda me lembro, 18 anos completei. Eu resolvi sair de casa, cralhava o dia eu me aprontei. A minha mãe me perguntou, diga meu filho, pra onde vai? Não respondi, só dei um beijo. E abracei meus velhos pais. Ao despedir, choram os que ficam. Também chora quem se vai. Olhei pra trás por despedida. Chorava irmãos, chorava irmãs. Chorava pai e mãe querida. E a mocinha que eu adoro, eu também ia chorando. Corri das léguas. Corri das léguas, não voltei. Depois soldado, eu voltei pra trás. Os irmãos devem estar casados. E os meus pais envelhecidos. E a mocinha que eu amava, se ela casou, felicidade. Se não casou, ainda me espera. Vamos unir pra eternidade. Juntinho dela e meus parentes. Morrem pra sempre a saudade. Isso. Quando que a senhora fez isso? Aí eu fiz. Daí eu guardei aqui na ideia. Daí depois eu fui copiando os pedacinhos. Fui juntando. Fui juntando, juntando e fiz uma música. A senhora fez quando era moça ou fez mais recente agora? Eu fiz agora depois. Porque eu vi os mais velhos cantar. Porque o meu pai e minha mãe, eles tocavam violas. Eles tocavam violas e eles cantavam também. Seu pai e sua mãe tocavam e cantavam? Tocavam. E a senhora não? Não, não. Porque daí eu era criança, né? Era criança. Daí eu vi que eles cantavam e eu fui juntando. Daí agora depois. Mas aí eu tenho a musinha velha. Precisa achar alguém pra botar música nessa. Pra tocar, né? Tocar viola. Eu tenho violão lá. Meu marido tem violão. Mas não sabe tocar. E ele tá fazendo aula com o senhor Davi lá. Mas eu não entrei na aula ainda. Tá certo. Eu trabalho numa casa de família. Daí eu só saio pra ir na escola e volto. Tá certo. Mas tá muito lindo então, Dona Ligaça. Mas ele aprendendo a tocar. Eu vou pegando pra ele e vou ver se eu aprendo. Sempre consigo cantar, cantar pra assim a pessoa ver, né? Sim. Isso aí tá lindo. Então, pra isso não tem idade, né? Não tem. Tá certo. Eu tenho 66 anos. Mas eu gosto de divertir, né? Hoje nós vamos dançar com o gado ainda. Quatro anos nós vamos dançar com o gado. Em que lugar? Lá de Lagoinha na praça. Na praça de Lagoinha? Na praça de Lagoinha. Hoje nós vamos dançar com o gado quatro horas. Nossa, então acho que eu vou ver essa congada lá. E daí a noite, depois das oito horas, nós vamos cantar também uma música, sabe? Se quiser falar com Deus, sabe? Na porta da igreja. Nós cantamos com o professor nosso. Tá certo. O professor de arte nosso, ele toca. E daí nós ensaiamos. Vamos com o pessoal da escola. Vamos cantar na porta da igreja hoje. A congada dá pra eu ir. A congada com certeza eu vou. É. A congada é quatro horas. Falou, dona Graça. A senhora tem aparelho DVD na sua casa ou não? Não tenho. Eu só tenho rádio, tenho só o... A TV eu tenho, mas aparelho não tenho. Mas a minha nora tem. A senhora vai pedir pra turma que... Ah, tem aparelho? A minha nora tem. DVD? Então tá bom. Então tá jóia. A senhora mora aqui no Rio do Peixe, você falou, né? Moro no Rio do Peixe. Então tá bom. E o meu sim que mora em Guará também tem. Tá jóia. Nós passamos lá na Caideira. Tá jóia. Obrigado, viu, dona Graça. De nada. Eu te agradeço por você querer filmar pra mim porque eu... Faz hora... Faz... Desde quando eu cheguei ali eu tô com vontade. É. Pra perguntar pra ele. Pra perguntar pra ele. Mas se eu fosse embora sem cantar minha bunda eu ia... Fica triste. Obrigado. Obrigado, obrigado. Nada. Obrigado, senhora. Falou. Tchau. 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 Tchau.